Meus amigos, tenho aqui um livro interessante pra mostrar pra vocês, acerca dos sons de Saturno, tá? Aí vocês me perguntam, mas peraí, existe som no espaço? O som se propaga pelo ar, e no espaço não tem ar, no espaço é vácuo, então como que história é essa de som no espaço? As ondas que se propagam pelo ar, que são as que nós ouvimos aqui, que vocês estão ouvindo agora, né? Essas são chamadas de ondas mecânicas, mas existem também as ondas eletromagnéticas, essas são as que são emitidas pelos corpos celestes. Sóis, estrelas, planetas emitem ondas eletromagnéticas, que são captadas pelos radioquelescópios, aquelas grandes antenas, né? Os radiotelescópios, e convertidas em som audível ao ser humano, certo? Então, coloquem um fone de ouvido bem legal, e prepare-se porque o som é aterrorizante. Um abraço. O som é aterrorizante. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.